O Teatro José de Alencar Inaugurado em 1910, a principal casa de arte cênica do Ceará é um patrimônio artístico nacional e é sobretudo patrimônio público. Cuide do nosso teatro. Para preservar a pintura dessa casa, nunca use câmera de vídeo ou fotografia com flash. Não portar alimentos nem bebidas nesta sala. Agradecemos em especial por desligar o celular. Agradecemos a presença de todos e desejamos um bom espetáculo. O Teatro José de Alencar em 10ście fúbios foi enviado já pelo centro de 910. Este circo gera os fúbios com 188. Com o lixo 4x123, só o que é que eu e a força do tempo limitado, eu levei a desaluxação do tempo de você. Eu vou encontrar uma história de 100 segundos de vida, e se chama o renal, que foram 100 segundos, mais em criança, mais no dia, de uma queda inconfortável, de agora o planeta, menos a hora de uma cena, com bateria sem produção, mais gentil de moralização, e deixando de entrada, e não trelo, mas brincando sem explicação, é 1500 centímetros de combustível, Eu vou fazer isso aí, eu vou fazer isso aí. Você que é empresário, microempresário, profissional liberal, chegou a hora de ter a sua loja no centro, no mais novo shopping de Fortaleza, o meu shopping. São três andares com conforto, espaço e um sistema de ventilação inédito na América Latina. Aqui nós temos um preço especial e duas praças de alimentação com música ao vivo. Elevadores de última geração, área de eventos... Obrigado.